Olá doçuras! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e hoje eu vou te dar várias dicas passo a passo de como fazer um chantilly perfeito. E antes de a gente começar então a fazer o nosso chantilly, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal. Clica ali no botãozinho vermelho, inscrever-se e depois clica no sininho que tem do lado. Assim você recebe a notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal. E aqui eu trago dicas, receitas, tudo sobre confeitaria, principalmente se você está iniciando nessa carreira. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que tá sempre, todos os dias eu tô postando alguma novidade. E passa no blog, o blog também tem receitas e dicas exclusivas. E se você deixar o seu e-mail lá no blog, você recebe vários materiais gratuitos. Bom, e muita gente então me escreve, me manda mensagens perguntando como é que faz o chantilly. E eu observei também que nas redes sociais, nos grupos do Facebook principalmente, tem muita gente ali perguntando Ah, o meu chantilly não fica firme. Ou eu bato meu chantilly depois que boto no cupcake, ou boto no bolo, ele começa a desmontar. Ou ele não fica lisinho. Ou como colorir o chantilly. Bom, hoje eu vou te passar então algumas dicas. São detalhes, gente. Detalhes preciosos que fazem toda a diferença na hora de bater o seu chantilly. E hoje eu vou usar então aqui o chantilly que eu mais gosto, que é o chantilly da Amélia. Gente, de novo, eu sempre digo nos meus canais, eu não estou ganhando nada pra falar isso, tá? Eu não tenho patrocínio. A empresa Amélia não faz a menor ideia que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô dizendo porque realmente eu já experimentei outros. E aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, as marcas que eu tenho aqui disponível, essa aqui é a melhor, tá? Então eu sempre aconselho a usarem esse chantilly aqui. O que eu vou fazer? Esse chantilly já está há 12 horas, na verdade ele está há mais de 12 horas, na geladeira normal. E agora ele vai pro freezer, ou se você tiver um congelador, e vai ficar por meia hora. Mas cuidado pra ele não congelar. Só que esse período realmente é muito importante, tá? Então ele vai agora pro congelador e vai ficar 30 minutos ali. Outra coisa importante. Procure usar bul de metal. Claro, se você tiver o de plástico, também pode ser o de plástico. Mas eu prefiro o de metal. E vou botar ele também no congelador, também no freezer, junto com o meu chantilly. Vai tudo pra lá, fica 30 minutos ali. Outra coisa, o chantilly, normalmente... Normalmente não, as pessoas reclamam que o chantilly fica muito aerado, né? Fica assim, todo... Quando a gente tá confeitando, na manga de confeitar, né? E aí ele fica com uma aparência assim. Mas você quer o chantilly lisinho, assim. Então, evite usar o batedor de arame. Este batedor de arame, ou fuê, ele serve para agregar ar à massa. Ou seja, ele está incorporando bolinhas de ar no teu chantilly. E é por isso que ele fica assim, todo crespinho. Então, procure usar o batedor de leque, ou raquete. Tá? Não sei como é que você chama aí. Mas esse batedor é o ideal pra bater chantilly. E ele também vai pro congelador, vai lá pro meu freezer. Vai ficar 30 minutos. Tudo isso aqui vai ficar 30 minutos lá no freezer. E aí eu volto com mais alguns segredinhos, umas dicas importantes pra você bater o seu chantilly. Já volto. Bom, gente. Então, aqui ó. Vou cortar aqui um pouco pra vocês enxergarem mais o chantilly, tá? Já tá bem gelado o meu bul, tá? Eu vou colocar ele aqui na batedeira. Já vou colocar aqui, então, o batedor. E, importante agora, gente. Você tem que escolher a quantidade de chantilly que você quer, tá? Então, assim, esse chantilly, ele rende muito. Como eu falei, eu adoro esse chantilly, né? Ele rende bastante. Então, eu vou colocar pouco chantilly aqui, porque eu quero fazer só uma demonstração pra vocês. Mas vocês vão fazer um teste, na verdade. Vocês vão colocar o chantilly e ver quanto ele rende, tá? Eu não tenho como lhe dizer, até porque eu não sei que bico de confeitar vocês vão usar. Eu não sei que tipo de cobertura vocês vão fazer pra bolo, pra cupcake, enfim. Vocês têm que fazer um teste e ver isso. Mas esse chantilly rende bastante. Bom, gente, então eu vou colocar o chantilly aqui, tá? Uma dica muito importante, tá? Se vocês quiserem que ele fique mais fluido, mais leve, não fique tão firme, depois que você bateu, você coloca mais um pouquinho do próprio chantilly e só mexe. Ele fica mais fluido, mais soltinho, tá? Mais líquido, assim, mais mole. É bonito também pra fazer cobertura de bolo, tá? Mas a gente vai fazer aqui um chantilly mais firmezinho pra poder usar com o bico de confeitar, tá? Outra coisa, eu vou bater ele puro. Se você quiser que ele fique mais doce, se você quiser adicionar chocolate, leite condensado, você coloca isso antes de começar a bater. Coloca o chantilly, coloca essas misturas pra depois bater. O corante não. O corante você vai colocar depois que ele já estiver pronto. Aí a gente sacode bem a caixa antes de colocar na batedeira, tá? Depois de batido, você pode guardar ele num pote com tampa e pode congelar. Ele pode ficar congelado por até quatro dias. Foi o teste que eu fiz, tá, gente? Depois de quatro dias eu tirei e só mexi novamente pra ele voltar à cremosidade. E ele voltou. Eu vou botar aqui, então, uma xícara de chantilly pra vocês verem, então, o rendimento dele. E agora, muito, muito, muito importante. Esse chantilly depois de aberto, ele tem que ser utilizado, tá, gente? Eu vou guardar ele na geladeira agora, mas depois de aberto, ele pode ficar na geladeira por mais uns três ou quatro dias, tá? Depois disso você não consegue mais a consistência dele. E agora, um grande segredo, muito importante. Você não vai... Eu sei que a gente tem vontade de bater ele rápido pra ele crescer, estufar. Gente, começa a bater bem devagar, na menor velocidade que você tiver. E vai dessa forma até ele começar a ficar numa consistência de mousse. Consistência de mousse, de mousse de maracujá, enfim, qualquer mousse. Que ele começa a ficar um pouquinho mais grossinho. Eu vou mostrar pra vocês a consistência, tá? Aí você aumenta um pouquinho a velocidade. Nunca bata a chantilly na velocidade máxima, porque é assim que ele vai agregar ar, tá? Então a gente começa a bater só misturando até ele começar a ficar com uma textura mais cremosinha. Ó, a gente já tá ficando na consistência que a gente precisa. É uma consistência mais cremosa. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele já tá mais durinho, mais cremosinho. Agora sim, a gente aumenta um pouco a nossa velocidade. Mas não vai pro máximo, tá? O segredo do chantilly, perfeito, é a paciência. Não tenha pressa pra fazer. Prontinho, gente. Ó, o nosso chantilly já tá super firme. Ele fica todinho aqui no... No batedor. E ele fica assim, ó, ao redor, tipo um buracão no meio, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o quanto ele está cremoso. Vou colocar ele aqui num outro bowl pra vocês enxergarem melhor, ok? Não vou colocar todo porque eu quero tingir de duas cores diferentes, tá, gente? Então aqui, ó, como vocês podem ver, vocês ainda podem usar uma espátula, tá? De silicone ou um pão duro, pra tirar mais um pouquinho do ar do chantilly. E aí ele vai ficar lisinho e cremoso. E o que é melhor? Muito firme. Mas tem que ter paciência. Tem que bater realmente bastante. Tem que bater devagar. E tem que observar esse negócio de tá tudo bem geladinho. Olha como ele tá lisinho, gente, ó. Vai ficar lindo pra confeitar. Agora a gente vai colorir, tá? Eu vou usar aqui corante gel. Vou botar... Num eu vou fazer azul, no outro eu vou fazer rosa. Sempre depois de batido o chantilly. E sempre coloca pouco corante, mistura. E depois você vai colocando mais se você achar necessário. Porque é mais fácil você escurecer do que clarear, né? Então se ele ficar muito claro, a gente bota mais. Mas se ele ficar muito escuro, não tem como resolver. E aí a gente vai fazendo assim. A gente vai mexendo e apertando, ó, gente. A gente não vai bater esse chantilly de novo, tá? Não tem necessidade. A gente vai misturando o corante dessa forma. Corante líquido eu não recomendo utilizar, tá? Eu procuro sempre usar o gel pra não tirar a consistência das coberturas. O corante líquido eu gosto de usar mais é numa massa. Por exemplo, massa de bolo, né? E a mesma coisa com o rosa. Cuidado sempre nesse detalhe aqui, gente. A gente não vai mexer, não vai bater. A gente vai esmagando com as costas de uma colher ou de uma espátula, ó. E assim a gente já vai misturando a cor e tirando o ar. Depois de chegar, então, no tom de azul que eu quero, vamos, então, fazer a confeitagem do nosso bolinho, tá? Que tem um bolinho que já tá com a pré-cobertura também de chantilly, tá? E aí eu coloquei aqui o bico 1M da Uilton. E aí, então, a gente pode confeitar tranquilamente com esse chantilly. Vejam como ele fica fluido, lisinho, sem... ar agregado nenhum. Viu que lindo? Agora vamos usar o rosa. Aqui, então, nós vamos experimentar agora o chantilly rosa com o bico 4B. 4B da Uilton, tá? Aí aqui eu vou dar uma dica extra. Se você quiser fazer aqueles merengões em cima do bolo, uma dica pra ficar bem assimétrico, pra ficar perfeitinho, você faz em cruz primeiro. Ou seja, você faz aqui, depois você faz aqui, aqui e aqui, entendeu? Forma uma cruz aqui. E depois você só preenche os espaços. Dessa forma. Viu só? E está aqui o nosso chantilly lisinho, sem bolhas de ar nenhuma. E agora você nunca mais vai errar o ponto do seu chantilly. Viu só que fácil? E ele é bem firme, bem sustentável. E eu tenho certeza que vai dar certo tanto em bolos quanto em cupcakes. Se você gostou, se foi útil essas dicas pra você, por favor, deixa o joinha aqui embaixo no vídeo e te inscreve pra receber aviso lá no seu e-mail sempre que eu posto um vídeo aqui. De qualquer forma, nós temos um encontro marcado aqui no canal toda sexta-feira, às 17 horas. Um grande abraço, boas fornadas, beijoca e até sexta-feira que vem.